Boas práticas de governança e gestão, desenvolvidas no Ministério Público de Mato Grosso, farão parte de publicações do Conselho Nacional do Ministério Público. Elas foram apresentadas durante reunião institucional com o Conselheiro Nacional do Ministério Público, o Procurador Regional da República, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Jr. Eu presido duas comissões no CNMP, a de Controle Administrativo e Financeiro e a de Enfrentamento da Corrupção. E a intenção é que, já para o começo do ano de 2021, nós realizemos uma publicação e, certamente, nela estará o Ministério Público do Mato Grosso. Dentre as ações está o Programa de Governança de Dados Pessoais, apresentados pelo secretário-geral do MPMT, promotor de justiça Milton Matos da Silveira Neto. Desde 2019, a administração trabalha para identificar as mudanças necessárias para garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em toda a instituição. Como ela é uma lei mudança de paradigma a respeito do tratamento de dados, a forma que você lida com informações dentro do órgão, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, isso é um trabalho que o servidor é sensibilizado, ele vem mudando a sua concepção e a sua rotina. Então, isso é um trabalho de longo prazo. O secretário-geral ainda pediu apoio do CNMP para regulamentar as diretrizes de como os Ministérios Públicos devem proceder para que a implantação da LGPD ocorra de maneira uniforme. A gente espera que, aos poucos, a gente consiga transformar e adaptar 100% do Ministério Público a essa nova realidade. Também foram apresentados, durante a reunião, o Portal Foco e o Banco Estadual de Projetos, ferramentas de gestão criadas pela atual administração para oferecer aos integrantes informações para o cumprimento das metas e ações previstas no planejamento estratégico da instituição. As iniciativas hoje apresentadas demonstram realmente o engajamento da nossa instituição, com boas práticas e iniciativas, que são resultados de um planejamento estruturado, democrático, participativo. Dentre os objetivos do planejamento estratégico está a promoção da saúde e bem-estar de todos os integrantes do MP, que é trabalhado pelo programa Vida Plena MPMT Pensando em Você. A promotora de justiça auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça, Clare Vogel Dutra, falou sobre as ações e resultados alcançados, mesmo no período de pandemia. A ideia é trazer esse enfoque para as pessoas que compõem a instituição. Desde o terceirizado até o Procurador-Geral, todos são atendidos pelo programa. Nós tínhamos um planejamento de visitas institucionais em polos, de atendimento pessoal, de ginástica laboral. A gente já vinha fazendo esse trabalho desde o ano passado, mas nesse ano, com a vinda da pandemia, a gente teve que mudar um pouco o enfoque do programa. A gente teve que se reinventar, se reorganizar e criar alternativas para continuar atendendo os servidores nessa nova perspectiva de trabalho remoto. Dentre as atividades desenvolvidas neste período, estão campanhas orientativas, atendimento psicossocial online, videoaulas de ginástica laboral, meditações guiadas pela internet, além de divulgação dos trabalhos para membros.